MÚSICA 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 Por enquanto, 56 mil reais, a maior oferta, por enquanto, não mais, 56, 57 mil reais eu tenho, quem dá mais 57 eu tenho de oferta, não mais, 57 mil reais e 8, 58 mil reais eu tenho de 9, 59 mil, a maior oferta, por enquanto, 59 mil reais eu tenho de oferta, não mais, 59 mil reais eu tenho de oferta, 59 mil reais eu tenho, é fácil não, é, tá louco, meu, meu, 59 mil reais eu tenho de oferta, por enquanto, não mais, 59 eu tenho, é uma maior oferta, por enquanto, e se não mais, estou pegando o condicional, por enquanto, 59 mil, dou-lhe uma, 50, para vender, 60 mil reais eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 61 mil reais eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 61 mil reais eu tenho de oferta, e se não mais, dou-lhe uma, 61 mil reais eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 61 mil reais, e se não mais, é, venda, o lote 151 foi retirado, o lote número 152 na passarela, é uma S10 LTZ 1415, é empregão, olha aí, eu tenho uma oferta de 62 mil reais, é oferta, por enquanto, 62 e quem dá mais, 62 eu tenho na cabine dupla, é o lote número 152 S10 LTZ 1415 Flex, 62 mil reais, é oferta, por enquanto, de 4 e 6 agora, 67 e 8, 68 mil reais, a oferta, por enquanto, 69, 69 eu tenho do John, 69 mil reais, eu tenho a oferta, por enquanto, de Arthur Nogueira, 70 mil, 70 mil reais, eu tenho da Franca Moraes de Matão, 70, 70, 70, capota marítima, tá boa de lá, tá bonita, 71 mil reais, a oferta, por enquanto, 71 e quem dá mais, é o lote número 152 S10 LTZ 1415, olha que filé, vê o painel dela aí, ó, chique, bonita, 72 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, 72, 72 mil reais, a oferta, por enquanto, da Franca Moraes, que ainda mais, 72 mil reais, eu tenho, por enquanto, é o lote número 152 S10 LTZ 1415 Flex, 72 mil reais, eu tenho, por enquanto, 72 mil reais, ó, tá fraca de pneu, mas de lata, ela é bonita, tá, com a capotinha marítima, aqui também, bonita de lata, né, isso, meu júriu, tá bonita, eu tenho uma oferta de 73 e 4 agora, 74 mil reais, eu tenho de oferta, por enquanto, 74, tá com engate traseiro, 74 mil reais, a oferta, por enquanto, é o lote 152 S10 LTZ 1415, 74 mil reais, a oferta, por enquanto, 74, que ainda mais, 74 mil reais, é uma oferta, por enquanto, 74, e vou acolher com o lance condicional, do Luma, 74 mil reais, a oferta, por enquanto, 74, 75, do Elisvaldo de Santo André, 76, eu tenho da Neuza Jordão de Porto Ferreira, 76 mil reais, ainda condicional, do Luma, que ainda mais, 77 mil reais, eu tenho de Matão, 78 mil reais, é de Santo André, 78 mil reais, condicional, do Luma, 78 mil reais, a oferta, por enquanto, 78, 78, 79, 79, do Luma, 79 mil reais, a oferta, por enquanto, 79, 79, eu tenho, e autorizou, eu vendo, 79, eu vou vender, do Luma, 79 mil reais, eu tenho, por enquanto, 80 mil, 80 mil reais, eu vou vender, do Luma, 80 mil reais, eu tenho, por enquanto, 80, a oferta, 80 mil reais, eu tenho, se não há mais, eu vou vender, do Luma e duas, é o Luma, 152, e 80 mil reais, é do Elisvaldo de Santo André, 80 mil, se ninguém é mais, vendido, lote, lote, 225, Hilux, 11, 11, sinistro, pequena montanha, chassi remarcado, Dizel, 73 mil reais, oferta, e 4, 74, eu tenho, 76 mil reais, oferta, e 7, e 77 mil, que ainda mais, 79, eu tenho, 79 mil reais, oferta, 80 mil, 80, 80, 80 mil reais, eu tenho, de oferta, quem dá mais, 81 mil, 81 mil reais, oferta, por enquanto, não mais, 82 mil, 82, eu tenho, de oferta, e 3, agora, 83 mil reais, oferta, 84, eu tenho, 84, eu tenho, de oferta, 85 mil, por enquanto, 86, eu tenho, 86, eu tenho, 86 mil reais, a maior oferta, não mais, 86 mil reais, eu tenho, de oferta, por enquanto, não mais, 86, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, 87, eu tenho, e vou vender, 88, eu tenho, e vou vender, dole uma, 88 mil reais, eu tenho, de oferta, e se não mais, eu vou vender, dole duas, 88 mil reais, e se não mais, é verdade? E aí